A paz do Senhor a todos, igreja abençoada, tá uma benção, olhando daqui de cima, tá uma benção, amém? Pastora, importante essa palavra, né? Mas eu sou a adjuntora, eu sou a ajudadora do meu esposo, pastor é ele, eu tô aqui só pra ajudar, mas venho trazer uma palavra da parte do Senhor que tocou no meu coração. Tá em Jeremias 18 e 6, amém? Seja bem-vindo de volta, irmão, senti uma falta do irmão. Eu vou começar no 3, tá, irmãos? E desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se em sua mão, então tornou a fazê-lo de novo outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que, aqui é que eu quero que os irmãos prestem bem atenção, irmãos. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falei converter-se da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazê-lhe. No momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificá-la ou para plantá-la, e se fizer mal diante aos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim diz o Senhor. Amém? Essa palavra que me veio no meu coração, irmãos, porque num tempo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo muito do nosso passado, muitas promessas foram feitas para nós, e a palavra do Senhor aqui, ela diz, sim, ele faz promessa, muitas de nós aqui temos promessas, obreiros têm promessas, mas a palavra dele também diz, aquele que deixar de fazer a vontade dele e começar a fazer a sua própria vontade, o bem que ele queria fazer, o que ele tinha instituído para a sua vida de bênçãos, ele não fará. E ele não está indo contra a sua palavra porque ele deixa-nos avisado, ele explica para nós como nós devemos caminhar. Ele não nos deixou a cega, ele deixou a palavra dele nos instruindo a todo momento, a todo tempo, e ele diz também que aquele, porque a gente tem os olhos, que às vezes a gente tem os olhos do adversário, os olhos do inimigo, os olhos julgador, a gente olha para aquela pessoa e já faz a fisionomia dela, olha ela, só com um olhar da gente, a gente já destituiu a pessoa, e não é assim, a palavra do Senhor diz, se esta pessoa que é mal, que é mal, e se converter dos seus maus caminhos e ouvir a minha voz, o mal que eu pretendia fazer contra essa nação ou esse povo, que vamos botar que somos nós, esse mal eu não farei. Então a promessa do Senhor, ele diz para nós, que se nós se converter dos nossos maus caminhos e aceitar a palavra deles, vigiar e orar, nós temos salvação sim garantida, mas a garantia está em nós também buscarmos, irmãos, porque não é ele que vai lançar a nós no inferno, é nós que vamos, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas a maldade do homem é que leva ele para lá, não é o Senhor que quer nos colocar lá. A palavra diz também que o diabo, ele vive ao derredor, bramando a quem possa tragar, o trabalho dele aqui é ter paciência e investir em cada vida que ele puder tirar e levar para lá. E é o que ele mais tem feito nesses últimos dias, irmãos, a gente não tem que ser crente bebê e dodói, a gente tem que ser crente forte, porque o reino do céu, ele é tomado à força, irmãos. Não é com qualquer palavra que nós vamos se ficar melancólicos, dodói, olhar para ele, o consumador da nossa fé, o que ele passou por nós. O que nós passarmos aqui não se compara com o que ele tem preparado lá para nós. A nossa mente humana, ela não consegue, ela não consegue nem imaginar. Então, irmãos, vamos ficar firme na palavra do Senhor e vamos orar sim, pelaqueles que ainda não estão seguindo a palavra do Senhor e não vamos julgar não, vamos ajudar, vamos orar, vamos colocar nossos joelhos no chão. E a hora que eu olhar para essas pessoas, a palavra diz assim, amai vossos irmãos como a vós mesmo. Eu acho linda, mas eu penso assim, muitas vezes a gente até está desgostosa da gente, mas por um filho a gente nunca está desgostosa e a gente está sempre orando. Então, eu digo para os irmãos também, não colocando palavras na Bíblia, porque isso eu não estou fazendo, mas eu digo para cada um dos irmãos, amai o vosso irmão como você ama o seu filho, porque pelo seu filho você dá a sua vida, você quer trocar de lugar com ele e assim nós devemos amar um ao outro. Vamos lutar, irmão, porque o céu ele é verdadeiro e nós queremos estar lá e eu quero encontrar com cada um de vocês. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos.